Imagina colocar o seu dinheiro num projeto DeFi e por um erro de atualização o seu dinheiro e dos outros clientes acabar ficando bloqueado durante uma semana. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações para não perder nada e aproveita e deixa um like nesse vídeo que me ajuda bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, um erro encontrado em uma atualização do Compound Finance, um dos maiores e mais antigos projetos de finanças descentralizadas do setor, fez com que o mercado de Compound Ether de cerca de 800 milhões de dólares, equivalentes a 4 bilhões de reais, fosse congelado por uma semana. Na terça-feira, a equipe da Compound explicou no Twitter que a proposta 117, ativada na rede naquele dia, continha um bug que estava causando a reversão de transações dos usuários que faziam empréstimos de Ether através do protocolo. A proposta 117 atualizou o feed de preços que o Compound V2 usa e esse feed de preços, embora auditado por três auditores, continha um erro. Para consertar a falha, a nova proposta 119 foi criada para reverter para o feed de preços anterior, algo que levará sete dias para entrar em vigor. Embora a equipe do Compound garante que os fundos dos usuários não estejam em risco, o incidente ainda está sendo investigado. No processo, o mercado de SEAT, que é um token criado pelo Compound para representar o Ethereum e facilitar empréstimos da criptomoeda através do protocolo, foi temporariamente congelado. A proposta de melhoria 117 que continha um bug iria configurar um novo oráculo de preços no Compound e foi criado pelos desenvolvedores das GFX Labs a pedido da Shailene. Segundo a descrição da proposta, ela tinha o objetivo de atualizar o contrato do oráculo do protocolo, que até então estava na versão 2 para a versão 3. A proposta que a equipe do projeto garante ter passado por três auditorias foi aprovada por unanimidade na comunidade e o bug passou despercebido. O erro estava localizado em uma função que falhou em atualizar o preço do token e causou a reversão das transações. Agora será preciso esperar sete dias para que seja implementada a proposta 119, que vai reverter a atualização de ontem e retornar o feed de preços para a versão anterior e, portanto, sem bugs. E é isso pessoal, comenta pra gente o que você achou a respeito dessa notícia, muito obrigada por terem assistido e até mais.